Dona de casa, testa! Gente, eu ouvi resenhas ruins disso daqui. Essa base, acho que custa tipo, oito, dez reais. Acho que eu paguei uns oito reais, porque eu comprei na internet. Comprado isso aqui na 25 de março, teria pagado três reais. Gente, ficou grossa, igual minhas fezes. Gente, parecimento. Desse lado com o pincel e desse lado com a esponja, tá? Ó, a cobertura é boa, tá? A cobertura é boa. E te digo mais, a cor eu gostei, tá? Como meu tom tá bronzeado, eu achei que super interligou. Não sei também se é porque a minha pele já é uma pele boa, tá? Ai, Diego, mas eu não gostei. Vai gostar, porque eu gostei aqui, vai gostar aí também. A gente tem que levar em consideração que a gente não usa só a base e sai. Iluminação, contorno claro, blush, pó, blá, blá, acabamento, sobrancelha, olho, tem tudo isso. E ela seca. Eu vi algumas pessoas testando essa base e eu achei que a textura dela fosse bem pior do que isso. E eu tô falando aqui com vocês, ó, tô fazendo assim, eu não tô vendo subir a marca que algumas pessoas estavam testando essa base. Ó. Gente, ela cheira muito aqueles mingau que dava na minha escola. Aqui manchou. Na junção das duas, eu acho que manchou. Virginia vai querer a flor. Deu uma oxidada. Deu uma esverdeada. Deu uma esverdeada, mas não é um caso de, meu Deus, como o seu rosto está verde. Não. A minha iluminação que eu usaria nessa base. Minha iluminação. Dá pra construir camada de outros produtos por cima? Blush, tá? Você precisa levar em consideração o contexto! Para de ser doida! Ó. Bom, irmãs, esse foi o resultado da base. Eu, o Diego, estava esperando uma coisa muito pior dessa base. Os testes que eu vi por aí, eu vi atrocidades. Não achei um bicho de sete cabeças, não, tá? Cartela de cores, ruim. Preço, bom. Textura, pessoalmente, não. Não tô vendo as atrocidades que eu vi na internet sobre essa base. Eu trabalho com verdades, é sobre isso. Beijo!